Foi, foi tão linda a nossa história Agora teve fim Te entreguei todo o resto de amor que havia em mim Ilusão, do jeito que tá, cê não mora mais no meu coração Deu saudade, eu confesso, mas orgulho é mais forte que tudo Não me deixou ligar Mas senti o meu peito rasgando, vendo uma foto sua na tela do meu celular Ai, 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 eu não tô nem me reconhecendo, não sou mais como antes Ai, 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 todo amor que você me jurou, não durou um instante Deu saudade, eu confesso, mas orgulho é mais forte que tudo Não me deixou ligar Mas senti o meu peito rasgando, vendo uma foto sua na tela do meu celular Ai, 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 eu não tô nem me reconhecendo, não sou mais como antes Ai, 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 todo amor que você me jurou, não durou um instante Ai, 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 todo amor que você me jurou, não durou um instante Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto